Olha só, encontramos qual é o kit gay da esquerda, é a aula de empreendedorismo, olha só que coisa bacana, a esquerda tá atacando demais o material de uma escola lá no Paraná, que é a aula de empreendedorismo, né, e aí tão achando que é um absurdo, como assim? Tá falando que a mentalidade de pobre é botar culpa nos outros e no governo, enquanto a mentalidade rica é assumir os próprios erros? Que absurdo falar isso, não pode? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Elvis Gordo, Joel e Eli e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, eu gostei, eu gostei dessa tabelinha aqui, ó, mentalidade rica, vê adversidades como aprendizado, mentalidade pobre, vê adversidades como insuperáveis, e é o que eu falo, eu brigo muito nos comentários aqui, o pessoal que fala, não, a gente vai acabar, o governo Lula não tem mais jeito, já acabou tudo, para de pensar desse jeito, você acha que não tem jeito? Aí pronto, você vai ficar desesperado, vai achar que a única sua salvação é o militar no cavalo branco salvando o mundo, isso não existe, gente, quem vai salvar o Brasil é a gente mesmo, não tem outras pessoas, não, é a gente mesmo que tá aqui que vai resolver esse negócio, ah, vamos ter uma dificuldade grande aí nos próximos quatro anos? Vamos, vamos ter dificuldade, o governo Lula vai ser uma bosta, mas a gente vai sair do outro lado, né? Enfim, mentalidade pobre, acha que já sabe tudo, ou mentalidade rica tem ânsia de aprender, né? Enfim, eu acho que essas coisas assim é meio autoajuda e coisa e tal, mas tem uns conceitos interessantes, né? Realmente tem um conceito de você encarar a coisa da forma positiva, isso é algo muito importante, né? E aí, rapaz, o pessoal da esquerda ficou desesperado, mas não pode? Como assim? Como assim você faz? Olha só, mentalidade pobre, trabalha pelo dinheiro, faz o dinheiro trabalhar, meu Deus, é quase como estivesse falando aqui, mamadeira de piroca lá do Haddad e coisa e tal, quase a mesma coisa, pô, né? Só que do outro lado, né? Vendo o outro lado, é muito engraçado isso daqui e, ah, olha só aqui, ó, é, um dos trechos, o documento disse que as pessoas de mentalidade pobre não levam a sério nem a matemática básica, né? Já as de mentalidade rica levam a sério o dinheiro. Os educadores, não, educadores marxistas, né? Acharam um absurdo, como assim dizer que tem que levar a sério o dinheiro e coisa e tal? Não pode e coisa e tal? E não vão culpar os pais pela pobreza e coisa e tal? Não, não pode. Tem que culpar os ricos, culpar as elites pela pobreza e coisa e tal? Quando, na verdade, isso aqui tá muito mais próximo do real, né? Não é perfeito, eu concordo. Esse tipo de autoajuda aqui, não sei se ajuda tanto assim, mas tem alguns insights aqui que são interessantes. Não acho que seja nada demais, não, né? Enfim. E, ah, mas o pessoal esquerdista ficou absolutamente apavorado com isso. Não pode. Tem que ensinar que o problema são das elites. É, quem é rico é que tira dinheiro de quem é pobre. Quando isso é falso, isso é o grande erro que muita gente assume, né? Muita gente acha que porque tem alguém rico é por isso que existem pessoas pobres, quando não é verdade. As pessoas são ricas porque elas tomaram decisões corretas ao longo da vida delas, ou os pais delas, antes delas, tomaram decisões corretas e deixaram dinheiro de herança. Então, no final das contas, não é porque explorou outras pessoas. Essa ideia de exploração é totalmente sem sentido, porque as pessoas têm a capacidade de não trabalhar pra outras pessoas. Então, bastava não trabalhar pro patrão, se fosse o caso. Não tem exploração aí. Havia exploração na época que havia escravidão. Escravidão é um absurdo. Escravidão fere o PNA. Isso é um absurdo mesmo. Mas, depois disso, se as pessoas trabalham voluntariamente, não tem isso de exploração. Tá achando que trabalha muito e ganha pouco? Porra, pede demissão, cara. Procura outro emprego. Tranquilíssimo. Problema nenhum, né? Então, aí eles estão injuriados aqui, né? Olha só. A disciplina foi criada na secretaria do ano passado, durante a gestão do Renato Feder, que é o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? E é justamente a questão de empreendedorismo, que eu acho uma coisa excelente, né? Realmente, aqui no Brasil, é um país que você tem muito poucas oportunidades de emprego. Como o governo congelou todas as relações trabalhistas entre patrões e empregados, isso acabou praticamente proibindo as pessoas de contratar. A minha visão é essa. Eu, como empresário falido, eu digo pra você, eu nunca mais eu contrato alguém no Brasil com CLT, mas nunca mais na minha vida. De jeito nenhum, né? Não tem lógica, esse tipo de coisa. E como eu, muita gente pensa do mesmo jeito, né? Então, daí que você ensinar a pessoa a ser empreendedora, a fazer o próprio negócio, a ser autônoma, a buscar a sua própria fonte de renda, é uma coisa excelente no final das contas. Então, ok, pode ser que tenha uma coisa ou outra aqui que parece mais diferente, coisa e tal, mas via de regra eu achei muito bacana aqui. Ao invés de focar nas adversidades, no que é ruim, foca nas oportunidades, as coisas que estão aparecendo aí, que são positivas, né? Despreza pessoas bem-sucedidas, admira pessoas de sucesso. É o que eu falo. Tem gente que ficou rica roubando os outros? Até tem. Principalmente políticos. Políticos e pessoal do governo. No livre mercado é muito difícil, porque a pessoa que rouba no livre mercado, ela rapidamente fica marcada como ladra, a pessoa que não cumpre seus contratos e coisa e tal, e ela não consegue ir muito longe. Então, qualquer empresário de sucesso, ele tem que, antes de tudo, cumprir o que ele promete, entregar o que ele faz. Pode ser que ele faça uma coisa errada uma vez? Pode, mas isso rapidamente vai acabar o negócio dele. Políticos, ao contrário, não. Político, o cara rouba, 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 rouba. Depois vem o STF, inocenta, ele acaba com todos os processos, e ele pode até concorrer à presidência de novo, né? Então, via de regra, a maior parte das pessoas que são ricas é merecido. Realmente tiveram decisões corretas tomadas ao longo da vida. Sempre tem um fator sorte envolvido, não tenha dúvida. Por mais que a pessoa está cheia de gente extremamente competente, que fez tudo certo, tomou todas as decisões certas na vida, mas, infelizmente, a sorte não sorriu de maneira tão clara e acabou não ganhando muito dinheiro. Mas o fato é, quem está lá, quem conseguiu, tem esse fator de crédito pessoal, não tenha dúvida. A não ser o pessoal que é ligado ao governo. Aí não, aí é realmente ladroagem, é roubalheira mesmo. Planeja o futuro, não planeja o futuro. Olha, eu gostei dessa tabelinha aqui, parece uma tabelinha bacana. Ele deve ter tirado daquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, lá do Robert, esqueci o nome dele. Mas é bem bacana a história. Acho uma forma bacana de introduzir isso. E aí, lógico, a esquerda ficou apavorada. Não, não pode. Que absurdo. Tratar as pessoas como seres capazes de resolver os seus próprios problemas. Não pode. Elas têm que ser dependentes, têm que ser revoltadas com o patrão, têm que ser massa de manobra para a esquerda. É lógico, a gente sabe disso. E a coisa fica ainda mais curiosa quando você compara isso com o caso lá do Kit Gay, lá do Haddad, que sim existiu, tem entrevista do Haddad falando sobre o Kit Gay na época da Dilma e coisa e tal. E que era uma coisa que, embora tenha talvez um conteúdo importante do ponto de vista de educação sexual, eu acho educação sexual uma coisa importante mesmo. As crianças, muitas ficam confusas, não sabem do que é isso daí. Eu acho que tem que ter algum grau de educação sexual. Mas tem que ser muito cuidadoso isso. Isso realmente é uma coisa muito cuidadosa e que, no final das contas, não faz tanta diferença ao longo da vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa sempre pode se encontrar depois, né? Mesmo que, num primeiro momento, ela não saiba o que ela quer, o que ela não quer, isso é perfeitamente corrigível depois em termos de relacionamentos sexuais e coisa e tal. Por outro lado, você ter uma mentalidade bacana, você encarar os problemas da forma correta, permite que você se dê muito bem na vida, que você comece realmente com o pé direito e talvez faça um negócio de sucesso para você consiga ter algum retorno adequado, né? Achei muito bacana isso daqui, gostei dessa cartilha. O pessoal da esquerda não gostou, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado por assistir.